Oi, eu sou o Yu, sejam bem-vindos ao vídeo, e hoje eu vou fazer outro vídeo daqueles de previsão. Eu tô começando a fazer esse tipo de vídeo agora, então é basicamente a ideia de eu tentar prever o personagem com as estrelas que estará no banner, futuros banners no caso. Então, por exemplo, os próximos banners serão Albedo, Eula e Ito, então eu vou tentar prever os personagens que estarão nesses banners. Então, simbora. Bom, pra quem não viu o último vídeo, eu fiz sobre o banner do Child, que foi o segundo rerun dele, e o primeiro rerun da Hultau. Eu acertei a maioria dos personagens, muita gente ficou surpresa, inclusive eu, até porque isso aqui não é garantia de nada, eu posso fazer todos os meus cálculos aqui, ver todo o histórico da Mihoyo, e ela simplesmente pode, sei lá, não ligar pra nada e quebrar o padrão. Então, antes de começar, eu vou falar algumas regrinhas, os padrões que a Mihoyo segue, pra gente ter ideia aqui de quais personagens podem aparecer e quais não tem chance de aparecer. A primeira regrinha é que os quatro estrelas nunca tem o mesmo elemento que outros quatro estrelas do banner, então não pode ter dois electros quatro estrelas no mesmo banner. Pode, ocasionalmente, ter um quatro estrelas com o mesmo elemento dos cinco estrelas do banner, por exemplo, no caso do Albedo, pode ser que tenha um gel, mas isso não é regra, pode ser que não tenha também. Já tivemos banners que tiveram e banners que não tiveram. Pode ser que tenham dois healers, ou então dois escudeiros, ou os dois juntos num mesmo banner. Então, não é regra de ter apenas um healer, ou então um escudeiro por banner. Um quatro estrelas novo, por exemplo, a Sarah, que é nova, ainda não veio em nenhuma vez, depois do lançamento dela, não tem uma data específica pra voltar. Então, já tivemos vários personagens novos, desde o lançamento do jogo, tipo a Diona, a Xinyan, a Rosaria, a Sayu, e elas todas costumam voltar em tempos diferentes, então não dá pra saber bem quando vai voltar. Pode ser depois de dois banners, três banners, ou então demorar muito mais. Os reruns, por exemplo, do Albedo e da Eula, não tem uma regra de ter os mesmos quatro estrelas que eles tiveram nos banners originais. Então, por exemplo, os quatro estrelas que estavam no banner original do Albedo, não necessariamente vão estar no banner do rerun dele. Pode ser que aconteça, mas não é uma regra. A gente nunca tem os mesmos quatro estrelas em banners seguidos, então, por exemplo, a Rosaria em um banner e no seguido ter ela de novo. E a gente não costuma ter apenas DPS em um banner só. Então, por exemplo, ter o Razor e a Yanfei, e mais algum outro DPS, por exemplo, isso não costuma acontecer. Alguns banners podem acabar repetindo os mesmos, exatamente os mesmos quatro estrelas que outros banners, que foi o caso da Yaka e do segundo rerun do Child, que foram exatamente os mesmos personagens. A imensa maioria dos banners tem um healer ou um escudeiro, ou então os dois juntos. Só que esse padrão foi quebrado no banner da Yaka, da Raiden e, claro, no segundo rerun do Child. Então, não é uma regra ter healer ou escudeiro em todos os banners. E eu acredito que o banner do Albedo e da Eula, apesar de não ter sido explicitamente falado sobre isso, eles vão ter os mesmos quatro estrelas. Então, a única coisa que vai diferir entre eles são os cinco estrelas, que é o Albedo e a Eula. Então, vamos começar de uma vez por todas. Eu gosto de começar aqui pelos personagens que eu não acho que vão aparecer de forma alguma, e eles são o Xinshu e a Sucrose. O Xinshu e a Sucrose, os dois, são os personagens quatro estrelas que mais apareceram em banners. Eles apareceram cinco vezes, então eu acredito que os dois não vão voltar nesse update. O Toma também não deve aparecer, já que ele acabou de ser lançado, e o mais cedo que o personagem lançado voltou aos banners, foi três banners depois. No caso, então, ele só voltaria na 2.4. A Sayu tem chance de aparecer, já que a Noelle, por exemplo, já apareceu no intervalo de apenas um banner só, que foi no rerun do Venti e no rerun do Zhongli. Então, pode ser que ela apareça, porém, eu não acho que vai acontecer. Então, eu vou colocar ela aqui. Ningguang e Chongyun apareceram recentemente nos banners, e eles já apareceram ao todo quatro vezes. Então, eles foram os que apareceram mais vezes, e recentemente. Então, eu não acho que nenhum dos dois vai voltar. Além disso, a Ningguang é gel, e eu ainda acho que vai ter outros gel nesse update. A Yunfei é uma personagem que não foi em tantos banners. Pra ela alcançar os outros, ainda falta um pouco mais. Só que ela apareceu recentemente também, no banner do Child, eu não acho que ela vai voltar nesse update. Agora, indo então, pras possibilidades. Eu vou começar com o Razer. O Razer, eu acredito que ele vai voltar nesse update, porque ele já não aparece há muito tempo. E ele só apareceu em três banners, apesar de estar desde o lançamento do jogo. Então, eu acredito que o Razer vai, sim, acabar voltando na 2.3. Ah, uma personagem que eu esqueci de mencionar aqui, que ela não vai aparecer, é a Dioninha. Porque ela já apareceu na mesma quantidade de banners que a Sucrose e o Shinshu. Então, apesar de ela ser um personagem novo, né, que lançou depois do lançamento do jogo. Ela não estava desde o lançamento. Ela já alcançou a Sucrose e o Shinshu, já apareceu em cinco banners. Que é o maior número de banners que os Cotas Estrelas já apareceram. Fora que tem, o negócio dela tem aparecido recentemente também. Aliás, no banner atual que eu tô gravando esse vídeo, que é o banner de primeiro rerun da Rutal. Então, a Dioninha não vai aparecer. Aqui, então, falando da Sarah, que é uma personagem que só apareceu uma vez e foi no banner da Raiden. Então, já tem um tempinho aí. A gente teve o banner da Kokomi, do Childe, da Rutal, agora. Eu acho que ela vai voltar, sim, já que já faz um tempinho que ela não volta. E os quatro estrelas não costumam demorar tanto pra voltar. Então, ela deve voltar, sim, na 2.3. Ela é uma das que eu, com certeza, acho que vão voltar. Então, eu não acho que eu vá errar esse palpite. Só que, claro, ela ficaria em um banner diferente do Razer. Já que dois quatro estrelas não costumam compartilhar o mesmo elemento. Então, um ficaria em um e o outro no outro. O Bennett também acho que ele vai voltar. Porque ele só apareceu três vezes. E a última vez foi junto com o Razer, no banner do Kazuha, há muito tempo atrás. Já tivemos muitos banners desde então. E o Bennett tem um histórico de aparecer em banners que não vendem muito. Ou então que não são cotados pra vender muito, que eu acredito que vai ser o caso do Albedo. Só que, essa teoria não entraria muito em ação, já que aparentemente a Eula tá muito hypada e ela vai vender bastante. Já que o banner original dela não vendeu tanto e a galera meio que se arrependeu. Ou então muita gente começou a jogar depois. Então, eu acredito, sim, que o Bennett vai aparecer. Então, acreditando nesse negócio dele aparecer em banners que não vendem muito, eu vou chutar que ele vai ficar aqui junto com o Albedo e a Eula. Dentre os personagens que apareceram quatro vezes e quem tá demorando mais pra voltar é a Noelle. Então, a Noelle tem muito tempo que não aparece em nenhum banner. É desde o rerun do Zongli. Cara, isso faz muito tempo. A Noelle é uma personagem free to play, né? Todo mundo que vai nos banners, no Gat, aliás, tem o banner dela lá. E você é garantido de pegar uma dela. Só que faz muito tempo que ela não volta. E isso foi, se eu não me engano, dez banners atrás, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Então, o rerun do Zongli foi há bastante tempo. Por ter o Goro, que inclusive eu nem falei dele. Ele já tá garantido de ser no banner do Ito, então eu já vou colocar ele aqui. Por ter o Goro aqui no banner do Ito, eu chuto que a Noelle vai estar aqui no banner do Albedo e da Eula. Já que não costuma, de novo, né? Não costuma ter o mesmo elemento do quatro estrelas em um banner só. Então, eu diria que a Noelle vai vir pra cá. E outro motivo de eu acreditar que a Noelle vai voltar agora é porque o update é muito focado em gel. Especificamente em um DPS gel espadão, que é o caso do Ito e da Noelle. Então, além dela ter a arma nova, que seria do Ito, ela vai, parece que vai combinar bastante com a Noelle. Ela vai ter também acesso ao Goro, que é um suporte absurdo pra gel. Pra gel que escala com defesa, que é o caso da Noelle também. E o conjunto novo de artefato também, que vai ser um grande upgrade na Noelle. Então, esse update é um grande buff na Noelle, a gente pode considerar. O Goro, o espadão e o conjunto novo de artefato. Então, eu acho sim que a Noelle vai voltar e vai ser no banner do Albedo e da Eula. E aí, a gente segue aqui pra minha última lógica, que são os meus últimos personagens. Seriam a Fischl e a Bárbara. Ambas apareceram pela última vez no rerun da Klee há bastante tempo. Já apareceram quatro banners também, só que no caso o rerun da Klee foi há muito tempo. Eu acredito que uma das duas vai aparecer e não as duas. Só que, como eu acredito que já vão ter Razor e Sarah nesse update, e claro, eu acredito que só tem como ter um personagem de elemento em cada banner, né, e quatro estrelas, eu acredito que a Fischl não vai aparecer. Então, eu diria que a Bárbara, sim, vai tomar o lugar dela e a Fischl vai ficar pra depois. Seguindo essa lógica de ter pelo menos um healer em cada banner, a gente teria que ter um healer aqui no banner do Ito, e aí poderia ser tanto a Bárbara quanto o Bennett. Então, os dois, ou então um dos dois ficariam separados, não ficariam os três juntos, senão esse banner aqui ficaria sem healer. Então, eu acredito que a Bárbara vai ficar aqui, já que eu acho que o Ito tá cotado pra vender mais do que o Albedo, e apesar de ter a Eula e eles compartilharam os mesmos personagens, acredito eu, né, a Bárbara ficaria então com o Ito. O meu chute seria que a Sarah ficaria aqui no banner do Albedo e da Eula, mesmo ela tendo toda essa conexão com o Ito, essa história que eles têm juntos, que é bem engraçada, na real. Eu diria que, em vez dela ficar aqui, ela vai ficar aqui, e o Razor vai ficar aqui junto do banner do Ito. Talvez a Fischl apareça e substitua o Razor, e aí ficaria assim. Mas eu acho que o Razor vai ficar aqui, e eu vou deixar a Fischl aqui nas possibilidades. Então, esse aqui seria o banner, acredito eu. Então, lembrando que eu tô achando que o Albedo e a Eula vão compartilhar os mesmos quatro estrelas. Vamos ver se eu vou acertar, acredito que eu vou acertar sim alguns. E a Sarah, eu tenho praticamente certeza que ela vai voltar, 99% de certeza que ela vai voltar. Só resta saber qual dos banners vai ser. Pelo histórico, ela voltaria no Ito, já que eles têm conexão, mas isso normalmente nem acontece, não é tão comum assim. Então, acho que ela vai voltar aqui no banner do Albedo. Vamos ver se eu vou acertar dessa vez de novo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa um like se você gostou. Comenta aí quais personagens desses vocês acham que vão voltar, se você acha que, sei lá, a Rosária que vai voltar, tá ligado? Sei lá, não vai ser nenhum desses. Comenta aí também. Espero que tenham curtido. Fiquem bem, tamo junto. Falou! Fiquem bem, tamo junto.